O rapado passava fome e Jesus me salvou Aleluia! Ele me arrancou do monturo Vocês vão cantar a Deus seja glória comigo aí Como agradecer Por tudo que fizeste a mim Não, não merecedor Mas provaste o seu amor sem fim Cante também, orquestra! As vozes de um milhão de anjos Não expressam a minha gratidão Tudo que sou Aleluia! E o que almejo ser Irmãos, nunca vi de nada político nenhum não Mas eu devo tudo a ti Cantem! Adeus! Seja glória! Seja glória! Cante, meu filho! Adeus! Por tudo que fez por mim Por tudo que fez Com o seu sangue Com o seu sangue Com o seu sangue Com o seu sangue Quero viver Quero viver E o seu sangue Com o seu sangue Com o seu sangue Amém Aleluia! 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 com esse sangue e recebe-me com essa força e me ajuda a Deus com a glória com a glória com a glória e a glória e a glória e a glória e a glória ah, quero viver para ti não é fácil sua vontade obedecer e se o aplauso eu receber o calvário irei glória com o seu sangue lavou-me e o poder levantou-me a Deus desde a glória para sempre para sempre cantem amém vamos para sempre amém aleluia